As principais notícias do mundo e o impacto na vida dos brasileiros. Vasto Mundo. Brasil e China foram o foco do último debate presidencial na Argentina antes do segundo turno, com duras trocas de acusações entre Sérgio Massa e Javier Milley. Mas por que, com uma inflação de 138% ao ano no país e dólar a quase mil pesos, os candidatos brigam por política externa? Este é Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo e juntos vamos saber mais sobre as eleições argentinas. No último debate presidencial, o candidato peronista Sérgio Massa acusou Javier Milley de querer romper o diálogo com China e Brasil. O candidato ultraliberal de direita rebateu, afirmando que quem deve cuidar das relações comerciais é o mercado, para que não haja corrupção. A abordagem ao tema não é gratuita. A Argentina é hoje o maior destino de investimentos externos diretos da China na América do Sul. Somente no ano passado foram 1 bilhão 340 milhões de dólares investidos, mais do que o que foi destinado ao Brasil, com foco em minerais, como o lítio e energia. Além disso, a China é o segundo maior destino das exportações argentinas, perdendo apenas para o Brasil, que comprou 13 bilhões de dólares em mercadorias do país vizinho no ano passado. Além disso, diversas empresas brasileiras têm unidades na Argentina, gerando milhares de empregos e bilhões em receitas financeiras. Somente as oito maiores empresas, que incluem o frigorífico Marfrig e a Ambev, tiveram uma receita de mais de 60 bilhões em apenas um trimestre do ano passado. A crise recente levou a várias empresas a reduzirem sua presença na Argentina, como o Itaú e a JBS. A estratégia de Sérgio Marça é levantar que uma pauta ideológica de política externa de Javier Milley traria prejuízos econômicos, e assim reverter as recentes pesquisas eleitorais que mostram uma vantagem de Milley, com 48% contra 44% das preferências para o atual ministro da Economia, o que promete uma reta final de campanha, dura e acirrada. Eu sou Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo.